Mais de seis meses depois do acidente, que matou o jovem David Antônio da Silva, de 17 anos, a família diz que está destruída. Minha esposa está doente, não está bem, de saúde, desde que aconteceu. Eu, como pai, estou tendo que segurar, tenho que aguentar, tenho que aguentar, porque se eu cair, acabou. Mas a nossa família é grande, sabe? Nossa família, graças a Deus, é grande, está com nós, está na caminhada. David foi atropelado no dia 2 de dezembro do ano passado, na cidade de Jaraguá, a 120 quilômetros de Goiânia. Ele estava nessa moto quando foi atingido por uma caminhonete, que era dirigida por Vitor Ribeiro Peixoto Machado, de 18 anos. No momento do acidente, o capacete de David Antônio acabou se soltando, e ele teve várias fraturas e também traumatismo crânioencefálico. O jovem foi socorrido e levado em estado gravíssimo para o hospital, mas depois de alguns dias internado, David acabou morrendo. Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete, que não tinha habilitação, desrespeitou a sinalização de pare e atingiu David, que estava na preferencial. Segundo o advogado da família de David, no dia do acidente, uma perícia não foi feita no local. E nem pelo teste do bafômetro, o motorista da caminhonete passou. A defesa diz que existem muitos questionamentos sobre a conduta dos policiais no dia do acidente. São dúvidas que ainda não houveram explicações sobre ela, não dá para saber o porquê não foi realizado. Contudo, deveria sim ter sido realizado. É uma exigência legal. Quando se há acidentes de trânsito, a polícia que vai ao local, nesse caso específico, falamos da polícia militar, que não fez o teste do bafômetro. E é obrigatório fazer o teste do bafômetro quando se envolve vítimas em acidente. Segundo o advogado da família da vítima, como Jaraguá é uma cidade pequena, lá praticamente todo mundo se conhece. Por isso, ele alega que a família do jovem de 18 anos que dirigia a caminhonete sem habilitação e acabou causando toda essa tragédia, vem intimidando algumas testemunhas. O advogado garante que isso acaba atrapalhando o caminhar do processo. A família nos relatou também que algumas das testemunhas estão sendo coagidas, influenciadas e até mesmo impedidas de poderem testemunhar, justamente para não prejudicar ainda mais e não trazer a verdade dos autos, a verdade dos fatos, melhor dizendo, daquilo que aconteceu no dia. A defesa também alega que mesmo depois do acidente que matou David Antônio, o autor, Vitor Ribeiro Peixoto Machado, continua dirigindo pela cidade de Jaraguá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mesmo sem ter tirado a habilitação e já indiciado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. O indiciamento do motorista que causou a morte de David trouxe até um alívio para a família, mas não apaga a sensação de impunidade que eles vêm sentindo. E ajuda a gente a fazer justiça, é o que nós queremos.